Olá, eu sou o Guilherme, aqui é o Pedro e vocês viram mais um vídeo e eu tô aqui com o Romeu, se presenta aí, Romeu. Olá, eu sou o Guilherme, meu nome é Romeu. E eu tô aqui com o papai do Pedro e do Romeu. Tudo bom, eu sou o Guilherme. E a gente vai fazer hoje uma... Experimento social! Um experimento social no café da manhã, que é uma vitamina de... Chacaquinha! Desculpa, porque eu ainda não tomei café. Então tá, eu vou ajudar vocês, tá? Aqui, ó. A gente vai botar quatro colheres dela. Direitinho, agora vem, Romeu, sua vez. E galera, não se esqueçam de deixar, de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram e ativar as notificações por de novo. Agora, vamos mexer bem o leite, pra poder... E até o cheiro bom! Ok. E agora a banana? Agora a banana? São duas bananas. São três bananas. Então uma banana de banho. Uma banana pra cada um. Isso. Uma banana pra cada um. Uma banana pra cada um. Uma banana pra cada um. Tá aqui na minha mão. Tá. Deu, colocamos. Agora a gente vai colocar o... Leite! Primeiro leite, vai. Diz quanto deu aí, hein? Agora, choco aqui. Agora choco aqui. São quatro? São quatro? Três, três, choco aqui. Um dia tá cheirinho de vitamina. Vai. Nós vamos agora botar aqui pra bater nossa vitamina. E galera, fizemos a nossa vitamina! Tchau, tchau! E no Instagram. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!